Autoriza Laelton Martins, está valendo a segunda semifinal do campeonato do Tocantinense Vai cobrar o Elenilson com a perna esquerda lá dentro, a bola vem viajando Paulo Henrique, soltou e foi na segunda com o pé E ele deu aquele verdadeiro balão pra lateral Depois rapidinho, tentando acionar aqui na frente A bola vai sobrando aqui com o Douglas Dias É bom momento do Bela Vista, vem cruzamento dentro da área A bola vai passando, cortou o Kenerson, foi pra fora O Bela Vista no ataque, a bola ficou dividida ali com o Cariri Subiu, ganhou distância, não ganhou muita velocidade Dividiu, tentou de cabeça, olha o Arnaldo Boa jogada, pode ser agora, bateu! Gol! Diogo, camisa número 26 Aberto o placar para o Bela Vista Aos 18 minutos do primeiro tempo Uma bola rebatida que ele perde e ganha, danado dentro da grande área Sobrou para o Diogo, ele bateu de primeira pro fundo do gol! Agora no placar da equipe, show de bola Bela Vista 1, capital 0 Douglas Dias preparou de esquerda A bola explodiu na barreira, voltou! Uma bomba do Rafael Augusto e foi pra fora Com um foguete, olha aí no replay Batida do Douglas Dias, a bola voltou O Rafael Augusto emendou um foguete, mas sem direção Céu Cariri, daí pode sair boa jogada Trouxe pra esquerda, bateu direto, bateu pra fora Autoriza lá, Elton Martins Está valendo, mexe na bola, o capital Jogou na primeira trave, desviou de cabeça A bola vai sobrando, o Torilove fez o pivô Paulo Henrique! Defendeu Paulo Henrique! Vem o Augusto na pancada Defendeu Paulo Henrique! A bola voltou! Tira a zaga do Bela Vista! Uma bomba do Augusto Um goleirão Paulo Henrique se esticou todo como um gato E defendeu! Grande goleiro, grande goleiro O Paulo Henrique salvando a equipe do Bela Vista Autorizado, Douglas Dias, ele pega bem Se passar da barreira, é um abraço Vai lá dentro! Defendeu, careca! Que cobrança de falta maravilhosa Você vê aí no replay, olha só Ia lá dentro, careca! Com a mão esquerda, joga pra fora, escanteio Inverteu, desce com velocidade Tem o Arnaldo aberto aqui, o Vinícius Trouxe pro meio, bateu de direita A bola foi pra fora! Atenção, torcedor do Capital Pode ser agora De esquerda na trave! Voltou! O jogador do Capital não conseguiu Tocar pra dentro Fica com ela o Paulo Henrique Pode ser bom momento Entrou na grande área Vai cruzar pro meio Olha a bola! Defendeu, careca! Que defesaça agora do careca! Vinícius trouxe pra direita Vai bater pro gol Bateu, careca! Fica com ela! Entra do segundo tempo Em cruzamento na área Corta a defesa A bola ficou com o jogador do Capital No último minuto A bola sobrou dentro da área Se não me engano O Jonathan bateu pro fundo do gol Uma bola indefensável para o goleirão Paulo André Que nada pôde fazer Aos 54 do segundo tempo Bela Vista Um capital também Um! É o cartigo da bola Que coisa! Que situação! A equipe do Bela Vista Teve a oportunidade de matar O jogo Em um contra-ataque E agora na última bola do jogo A equipe do Capital vai lá E empata a partida Ergue o braço Laelton Martins Está encerrado o jogo Um Bela Vista Um Capital Teremos pênaltis Teremos emoção, Nico Lima Autorizado pelo Laelton Martins Vai partir com a perna direita É gol! Gol! Do Bela Vista! Fazer a cobrança O Tony Love Partiu É gol! Gol! Do Capital! Vem o Murilo Com a perna direita Careca no gol Vem pra cobrança Defendeu! Careca! Bateu a meia altura Tudo que o goleirão Kelly Caiu nela com os dois braços Jogou pro lado Defendeu! Careca! Laelton Martins Autorizou Vem bombado Pra cobrança De perna esquerda Gol! Do Capital! Vem o Vinícius Com a perna direita Defendeu! Careca! Bateu mal demais O Vinícius! Vem o Jonathan Com a perna esquerda Paulo Henrique na trave Bateu na trave Errou o Jonathan O leirão Paulo Henrique Vai fazer a cobrança Tem o careca lá na trave Se fizer empata O Bela Vista Se errar Fica em maus lençóis O Bela Vista O leirão Paulo Henrique Pra cobrança Gol! Gol! Passou por baixo Do goleiro Careca que acertou o canto Ela morreu no fundo do gol Tá tudo igual Dois a dois Vem cobrança do Zaza O autor do gol Tá autorizado Vem pra cobrança Gol! Do Zaza! Capital 3 Bela Vista 2 Camisa número 6 Com a perna esquerda Ele vai pra cobrança Pra manter vivo O Bela Vista Na partida Bateu pra fora O Capital Está na final Do campeonato Tocantinense O Douglas Dias Bateu mal demais Bateu pra fora O Capital Empatou No último minuto Da partida E vence Nos pênaltis De Colima Tá aí a festa Do Capital Futebol Tudo pode acontecer E tá aí Portanto A vitória Do Capital Nas penalidades Diante da equipe Do Bela Vista